Durante a aparição de Maria Santíssima em La Salete, vimos como ela falou em segredo, primeiro a Maximino, depois a Melania. Eis agora, na íntegra, o segredo que a bela Senhora Lacrimosa deu a Melania, no alto da montanha de La Salete, na aparição de 19 de setembro de 1846. Ouçamos a Mãe de Deus. Melania, o que eu te vou dizer agora, não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu Filho, os sacerdotes, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança, e a vingança pende sobre as suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas, crucificam meu Filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus, clamam ao céu e atraem a vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes, que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que hão de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está nas vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão. O seu coração é falso e quando ele quiser ser ao mesmo tempo Papa e Imperador, depressa Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queria servir para obrigar os povos à submissão. A Itália será castigada pela sua ambição por querer sacudir o jugo do Senhor dos senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Falosão morrer e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes, encontrar-se-ão até mesmo bispos. Que o Papa se acautele contra os fazedores de milagres, porque chegou o tempo em que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no mar. No ano de 1864, serão desencadeados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Cegalazão de tal forma que, salvo por graça particular, essas pessoas tomarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e perder-se-ão muitas almas. Os livros maus abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal por tudo que seja a serviço de Deus e terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Faz-se-á ressuscitar mortos injustos, isto é, estes mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Estes ditos mortos ressuscitados não serão mais que o demônio sob as suas figuras e pregarão outro Evangelho contrário ao do verdadeiro Cristo Jesus, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas estas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos. E ver-se-á por toda parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos sacerdotes! Ai dos príncipes da igreja! Que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas, a salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. O vigário do meu filho terá muito o que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Aboliciam os poderes civis e eclesiásticos, toda a ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até ao fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Mas nem ele, nem o seu sucessor, que não reinará há muito tempo, verão o triunfo da igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo plano, que será abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, vê-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas, e o demônio converter-se-á no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas, vigiem as pessoas que hão de receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês. O italiano contra o italiano. E depois, haverá uma guerra geral que será medonha. Por um tempo, Deus esquecer-se-á da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens hão de matar-se e assassinar-se até dentro das casas. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóboda do céu. Paris será queimada e Marselha engolida. Várias cidades grandes serão abaladas e soterradas por terremotos. Julgar-se-á tudo perdido. Não se verá mais que homicídios. Não se ouvirá senão o ruído das armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e implorará minha ajuda e intercessão. Então, Jesus Cristo, por um ato da sua justiça e da sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos dar morte a todos os seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão e a terra ficará como um deserto. Então, faz-se-á a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. Vinte e cinco anos de abundantes colheitas farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto de Deus para que se considere a Ele como Deus. A terra será castigada com toda espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. haverá guerras até a última que será feita então pelos dez reis aliados do anticristo, que terão todos o mesmo desígnio e serão os únicos a governar o mundo. Antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Não se pensará senão em divertimentos. Os malvados entregar-se-ão a todo gênero de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que mais queridas me são. Ditosas as almas humildes, dirigidas pelo Espírito Santo, eu combaterei com elas até chegarem à plenitude dos tempos. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra empapada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir Jesus Cristo e que dentro de vós vos adorais a vós mesmos. Tremei, porque Deus vos vai entregar ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus. Será durante este tempo que nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo, à nascença vomitará blasfêmias, terá dentes, numa palavra, será uma encarnação do diabo. Soltará gritos medonhos, fará prodígios e só se alimentará de impurezas. Terá irmãos que, embora não sendo como ele diabos encarnados, serão filhos do mal. Aos doze anos, chamarão a atenção pelas rudes vitórias que alcançarão. Bem depressa, se colocarão à frente de grandes exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só produzirá maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua só refletirá uma débil luz avermelhada, a água e o fogo imprimirão ao globo da terra movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e converter-se-á na sede do anticristo. Os demônios do ar farão com o anticristo grandes prodígios na terra e nos ares e os homens perverte-se-ão cada vez mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda a parte e todos os povos e todas as nações conhecerão a verdade. Eu dirijo um urgente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Senhor e Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que se entregaram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho, àqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. Chamo os que viveram do meu Espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos filhos do mundo. Já é hora que saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que ainda tem desvista, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, mas, eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus e os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra, virão guerras sangrentas e fomes, pestes e enfermidades contagiosas, chuvas de uma horrorosa saraivada de animais que abalarão cidades, terremotos que engolirão países, ouvir-se-ão vozes no ar. Os homens baterão com a cabeça nos muros, chamarão a morte e, por outro lado, a morte será o seu suplício. Correrá o sangue por toda a parte. quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus deixar-se a aplacar. Enoque e Elias serão martirizados, Roma pagã desaparecerá, cairá fogo do céu e consumirá três cidades. Todo o universo será preso de terror e muitos deixar-se-ão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o tempo, o sol escurece, só a fé viverá. Eis o tempo, abre-se o abismo, eis o rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo-se o salvador do mundo. Elevar-se-á com soberba pelos ares para subir até o céu. Será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá e a terra que estava três dias em contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo e ele será precipitado para sempre com todos os seus nos abismos eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. e a terra e o fogo e o fogo torre e o fogo e Legenda Adriana Zanotto